Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone Coate e Marrone. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre o primeiro capítulo do meu livro, O Amor Está No Ar, tá? E eu quero falar sobre o primeiro capítulo, que vem antes do primeiro passo, que é sobre o caminho do amor. Por que eu escrevi esse capítulo e por que eu acho importante falar sobre ele? Bom, é um capítulo, na verdade, de duas folhas ali, mas é interessante entender o seguinte. Quando eu escolho o amor, eu estou escolhendo uma série de coisas. Assim como quando eu não escolho o amor, eu não estou escolhendo uma série de coisas. O que é isso na prática? Sim, o amor, ele guia o mundo. Qualquer coisa que foi criada nesse mundo foi criada a partir do amor. Ah, mas o iPhone. Sim, o Steve Jobs amava tanto aquela empresa que ele se dedicou toda a vida dele para aquilo. E surgiu o iPhone. Ah, mas a ONG que salva crianças não sei de onde. Alguém amava tanto aquilo, tinha tanto amor por aquilo que criou isso. Ou seja, o amor gerou. Você pode viver a sua vida inteira sem amor. Você pode viver uma vida cômoda, uma vida confortável. E está tudo certo, é uma escolha sua. Mas quando você decide viver pelo amor, quando você decide viver com amor, a sua vida muda. Porque não é mais uma questão de perda ou ganha. Ah, perdi ou ganhei? Perdi ou ganhei? Empatei? Não. É uma questão de escolha de vida. Que você diz, se o amor não estiver na mesa, eu saio. Se o amor não for respeitado, eu saio. E não é só sobre relacionamentos. É sobre você. Você tem uma sociedade que a pessoa abusa do direito dela. Você diz, olha, desculpa, a sociedade não serve para mim. Porque eu priorizo o meu amor próprio e eu não estou sendo valorizado. Tchau. Fui. Ah, mas tu vai ser louco. Não. Você está dizendo para o mundo que você não aceita viver sem amor. No caso, amor próprio. Uma relação é a mesma coisa. Mas ele é maravilhoso, ele é isso, ele é aquilo. Mas ok. Tu consegue se sentir amado e você consegue se amar enquanto tu vive essa relação. Ah, é meio complicado porque eu faço umas coisas que ele não gosta. Então, não tem amor próprio. Você precisa resolver isso. Não é dizer, estou indo embora. É resolver. Você diz, olha só, aquilo e aquilo e aquilo que eu não posso fazer me magoa e eu gostaria de resolver isso. Aquilo e aquilo e aquilo que você faça me magoa e eu gostaria de resolver isso porque eu quero ficar contigo. Então, quando o amor está no caminho, o caminho vale a pena. Quando o amor é o caminho, o caminho sempre dá certo. Porque não tem perda ou ganha, não tem melhor ou pior. É simplesmente acontece. Simplesmente é maravilhoso. Então, comece a pensar nisso. Comece a entender isso. O que é o caminho do amor? É um caminho onde o amor guia. É um caminho que você pensa, olha, eu vou trocar de emprego porque esse emprego vai me dar uma vida melhor e isso vai proporcionar para a minha família uma vida melhor. Ou seja, a troca de emprego é pelo amor. Eu estou abrindo meu negócio que talvez nem seja tão lucrativo quanto era, mas hoje eu trabalho menos ou é menos desgastante. Eu consigo curtir mais a minha família. Ou seja, o caminho do amor. Então, o primeiro capítulo ele fala sobre isso, tá? Então, aqui está o livro, o amor está no ar. Aqui é o primeiro capítulo, o caminho do amor. Ele fala sobre isso para você entender que quando a gente fala de amor, não é perda ou ganha, não é certo ou errado. Simplesmente é, tá? Pense nisso e entenda isso que isso pode mudar a sua vida, tá bom? Um grande abraço. Fique com Deus e até logo. Valeu!